Mas estou curioso, por que Ezequiel? Dizem que ele é um anjo bom e também honrado. Ah, tudo o que dizem que você não é. Entendo o seu argumento, Gadriel. As histórias sobre mim não são verdadeiras. Mesmo assim, você passou incontáveis milhares de anos preso na masmorra mais sombria do céu. E agora se esconde neste humano. Se passando por Ezequiel, isso é trágico. Gadriel. Isso te diz alguma coisa? Por isso eu nunca o vi. Ele era prisioneiro desde a aurora dos tempos. Gadriel. Era o sentinela que deixou Lúcifer entrar no jardim. Calma aí, meu irmão. Esse jovem pediu nossa assistência. Nós somos criaturas de ira ou de compaixão. Eu diria que é a segunda. Quem é você? Isso não importa. Você é Jim Winchester. Eu ouvi a sua prece. E eu estou aqui para ajudar você. Eu estou confiando em você, Zeke. Tomara que você seja um dos mocinhos. Eu sou... Salva ela. Como quiser. Eu estou confiando em você. Eu sou... De ir. Não me deixe. Eu quero que você pudesse. Eu sei que você está... Você merece. Ele morreu. Eu não posso... Eu sou... Eu sei que isso é fácil. Meu Deus do céu. É culpa Dele. Tudo isso. A corrupção humana, demônios, inferno. Deus foi embora por causa Dele. Os arcanjos. O Apocalipse. Se Ele não fosse tão fraco, nada disso teria acontecido. Você arruinou o universo, seu maldito desgraçado! Gel, para! Trancar você partiu o coração Dele. Deus confiava demais em você. Foi por isso que Ele mandou você proteger o jardim. Seu único dever era impedir o mal de entrar. Imacular sua amada criação, a humanidade. E você falhou. Não foi minha culpa. Ora, de alguma maneira, a serpente entrou. Não entrou? A terra foi amaldiçoada. Alguém tinha que levar a culpa. Se não confia em mim, tudo bem. Eu entendo. Eu... Cometi erros. Todos cometemos. Pelo menos, me deem uma chance. Pelo menos, me deem uma chance. Eu sentei nessa cova por milênios pensando em nada além da redenção. Em recuperar o meu bom nome. A única coisa que importa, afinal, é a missão. Proteger aqueles que não vão e não podem proteger a si mesmos. Os humanos. Nenhum de nós é maior do que isso. Não vamos deixar que o nosso medo e nosso egocentrismo nos impeçam de cumpri-la. Vai pro outro lado da cela, Castiel. E mantenha a cabeça baixa. O que vai fazer? Quando disserem meu nome, talvez eu não seja apenas o que deixou a serpente entrar no paraíso. Talvez eu seja visto como um anjo, como um demais, que deu ao céu uma segunda chance. Corra, irmã. Pedriel! D,, D, C. F. C. 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 H. C. C. I'm sorry